Olá, está começando o Desinfodemia, o programa da TV Unesp em parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. Hoje vamos tratar da desinformação sobre os direitos humanos e como isso pode representar uma ameaça à democracia e aos grupos vulneráveis da sociedade. Venha refletir com a gente. O Desinfodemia está no ar. A gente é que agradece. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer. Muito bem. Vamos começar trazendo um pouco de conceitualização acerca dos direitos humanos. Porque muitas pessoas acham que os direitos humanos é algum órgão que é capaz de intervir nos processos, nas ações de juízes, de polícia, soltando ou impedindo prisão. E não é isso. O que é os direitos humanos e qual é a atuação dele? Eu acho importante a gente começar conceituando isso para que as pessoas tenham a real noção do que a gente vai falar aqui depois acerca da desinformação acerca dos direitos humanos. Nina, por favor. Essa é uma pergunta bastante difícil. Vou falar um pouco do meu ponto de vista, de quem olha a questão dos direitos humanos a partir do lugar da comunicação e do papel que a comunicação tem também na construção de uma sociedade que respeite os direitos humanos, que promova a diversidade, que promova a pluralidade. E nesse sentido, os direitos humanos, eles se referem a uma série de princípios que são princípios basilares de qualquer sociedade democrática, né? Que são princípios que, digamos assim, permitem e favorecem a existência plena do ser humano e do cidadão, da cidadã em sociedade, né? Então a gente está falando de direitos que são absolutamente essenciais para a existência das pessoas em sociedade. E quando a gente está falando disso, a gente está falando, é claro, de alimentação, a gente está falando de habitação, a gente está falando da condição das nossas cidades, mas a gente está falando também de condições de comunicação que permitam a esse cidadão e a essa cidadã, tanto que eles possam, por exemplo, tomar uma decisão informada de voto, né? Decidir o seu voto, que é um momento crucial, digamos assim, dos regimes democráticos, né? Que são regimes baseados no poder do povo. Então que eles possam tomar essa decisão de maneira informada e consciente, quanto também informações que acabam baseando toda a atuação dos cidadãos e das cidadãs no dia a dia, né? Na sua vida cotidiana. Se eles vão se vacinar ou não vão, quem é que eles vão acionar, né? Nos poderes locais, nos poderes regionais, para defender pautas que eles acham que são interessantes, como é que eles podem se manifestar ou não, quais são os temas mais importantes daquele momento. Então, a gente tem aí a discussão sobre os direitos humanos e como é que eles, digamos assim, constroem um arcabouço da existência básica de um ser humano em sociedade e também uma discussão sobre como é que a comunicação faz parte desse universo dos direitos humanos. Então, Liz, vou perguntar para você, então, como que os direitos humanos são colocados em risco por meio da desinformação? Bom, essa também é uma pergunta complexa, né? Quando a gente fala de direitos humanos, né? Esse conjunto de normas aí que vão pautar a dignidade humana, como o Nina bem disse, como você também iniciou, trata-se um pouco, a gente esquece um pouco de que todos nós usufruímos desses direitos humanos, né? Como você disse, é colocado como uma entidade, algo distante de todos nós, algo que muitas vezes é utilizado por discursos extremistas para dizer que isso afavorece uma parcela da população ou outra e se esquece de que todos nós usufruímos o direito à moradia, o direito à alimentação, à saúde. Aqui no Brasil, a saúde universal, né? É pública. Então, a gente tem que entender que esse direito, ele é todo mundo, todos os dias, ao acordar, está usufruindo dos seus direitos humanos fundamentais, que são universais. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente colocar em pauta para pensar como a desinformação, ela afeta esses direitos humanos, ela impacta negativamente na promoção desses direitos de uma forma universal. Em alguns, a gente pode ver isso em alguns discursos, por exemplo, na pandemia da Covid-19, por exemplo, a desinformação de que a vacina mata, ela termina impactando no direito à saúde dos cidadãos, das cidadãs, das pessoas que podem promover, né? Que podem usufruir da saúde. Se a gente pensa em grupos historicamente marginalizados, né? População LGBTQIA+, a desinformação acerca dessa população, a desinformação, o discurso de ódio que atinge essa população, fere o direito delas, né? De existir, como bem entenderem, né? A sua própria liberdade, enfim. Então, esses são alguns exemplos iniciais aí para a gente dar um pontapé no debate, para a gente entender como, muitas vezes, o discurso à desinformação, né? A informação errada acerca de determinados grupos ou determinados direitos termina impactando. E aí, só para finalizar, eu acho que é importante a gente destacar que não só, às vezes, a desinformação, mas, muitas vezes, a informação rasa sobre esses direitos, né? Como a gente falou no começo, esse discurso muito raso do que é ou não o direito humano já termina impactando a promoção dos direitos para a sociedade. Então, é um grande mal que a gente vê nessa promoção da democracia e nos direitos humanos e, enfim, a gente precisa trabalhar contra isso. Nós temos duas questões que lidam com os direitos humanos que eu acho muito complexas. Eu sei que não é um ranking, né? Não é qual que é pior, mas, se a gente pudesse tentar diferenciar o que é a desinformação e o discurso de ódio, se os dois aliados, qual que produz um pior resultado ou qual que é mais utilizado. Eu sei que eles são um conjunto, mas a gente vê tanta desinformação e atrelado um discurso de ódio por conta disso que fica muito complexo a gente tentar lidar com uma contra-informação porque a gente não sabe se a gente combate primeiro a desinformação ou o discurso de ódio. Principalmente quando a gente fala quando a gente está do lado da imprensa, do lado de cá. Como é que vocês analisam essas duas situações, esses dois mecanismos? Olha, eu acho que o negócio é combater os dois juntos, viu? Porque acho que não dá para eleger qual combater primeiro e qual combater depois, né? Acho que é importante dizer, assim, que existe desinformação sem discurso de ódio e existe discurso de ódio sem desinformação. Mas, frequentemente, as duas coisas caminham juntos, né? Quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de uma série de fenômenos que lidam com o nível de deturpação dos fatos, né? Então, seja porque é uma notícia falsa, seja porque é algo descontextualizado, seja porque é algo antigo que está sendo apresentado como algo que aconteceu hoje. Enfim, tem uma série de manipulações possíveis com o intuito de gerar algum tipo de enganação na pessoa que está recebendo aquela informação. Por outro lado, o discurso de ódio, ele pode se basear, digamos assim, não necessariamente no falseamento dos fatos, né? Então, você não precisa necessariamente de fatos falsos, você pode simplesmente ser racista ou ser misógino ou ser LGBTfóbico sem necessariamente usar de uma desinformação para fazer isso e isso é um discurso de ódio, mas muitas vezes essas duas estratégias, elas aparecem associadas. Você usa um falseamento da realidade para atacar os grupos historicamente vulnerabilizados, historicamente minorizados na nossa sociedade. E eu acho que tem um outro elemento que é importante da gente ressaltar, que é o fato de que, sobretudo, o discurso de ódio, ele não é um fenômeno do digital. A desinformação também não é, mas ela ganha uma dimensão toda nova com o uso dessas tecnologias, com a velocidade, a possibilidade de viralização, de espalhamento desses conteúdos. Mas o discurso de ódio, ele é algo que está, assim, arraigado na nossa sociedade, na nossa cultura. O Brasil é um país racista, por exemplo, para falar de um dos problemas do discurso de ódio. Então, isso é algo que a gente vive historicamente e que vai também se expressar nas redes sociais e se aproveitar desses novos mecanismos, desse novo ecossistema comunicacional, com todas as coisas positivas e negativas que esse ambiente traz para fazer com que esse fenômeno se torne ainda maior e ainda mais grave. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente precisa olhar o problema para dois problemas, que são dois problemas diferentes, mas dois problemas que estão muito associados e que, do meu ponto de vista, precisam ser combatidos em conjunto. Liz, sua opinião? Eu acho que, só para acrescentar o que a Nina falou, eu acho que são dois problemas separados, mas que eles se retroalimentam. A gente vê muito a desinformação retroalimentar o discurso de ódio, ser utilizado já para colocar um ponto, colocar mais raiva, mais ódio dentro daquele ecossistema preconceituoso, enfim, dentro daquela fala racista, LGBTfóbica. Então, a gente percebe que muitas informações falsas são utilizadas dentro desse contexto de discurso de ódio para reafirmar o ponto dentro desse preconceito. Então, é algo que se retroalimenta muito. E, do outro lado, o discurso de ódio também alimenta a desinformação, porque se a gente percebe, como a Nina já falou, a gente é um país racista. Então, uma desinformação que ataca grupos não minoritários, não é uma população negra minoritária, mas que grupos são historicamente marginalizados, a gente percebe como a desinformação também é impulsionada por esse discurso de ódio. Então, são dois fenômenos que muitas vezes se misturam e em alguns momentos dificultam o trabalho, por exemplo, dos checadores de fatos, porque em alguns momentos o discurso de ódio não consegue ser checado, porque efetivamente não é uma desinformação, é apenas uma fala, um vídeo, enfim, algum meio de comunicação, alguma fala que realmente traz esse preconceito, essas questões. Então, são dois elementos separados, mas que eles se retroalimentam muito nessa comunicação digital. Então, é muito normal a gente ver peças de desinformação que contém um discurso muito odioso, falas muito racistas, LGBTfóbicas, enfim. Então, a gente percebe que isso caminha de mãos dadas, digamos assim, e aí termina que afeta outros grupos. A gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que mulheres são mais alvos de desinformação e de discurso de ódio. A gente tem algumas falas que mostram como jornalistas negros, por exemplo, sofrem mais desinformação em ataques de ódio do que jornalistas brancos. Então, são questões que elas vão se misturando aí e a gente precisa entender esse fenômeno como um fenômeno novo que vai se misturando, mas que às vezes a gente precisa fazer essas separações para entender que a desinformação, apesar de ter muito ódio envolvido também, ela sempre se pauta numa informação falsa, errada, inverídica, enfim, com um contexto falso. Então, são dois elementos aí que a gente, dentro do desinformante também, estamos bem atentos para entender como eles se misturam nesse ecossistema digital. Bem, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho do Alafelab e do Desinformante, até porque vocês fizeram uma parceria com o Supremo Tribunal Federal, eu queria que vocês falassem um pouco dessa parceria para a gente poder entender mais o processo, o trabalho de vocês na desconstrução dessa desinformação. Pois é, pois é, eu até brinco com o pessoal que às vezes alguém me apresenta dizendo assim, ah, ela é especialista em desinformação, eu falo, gente, não é especialista em desinformação, é especialista em combate à desinformação, pelo amor de Deus. E justamente para estruturar um pouco desse trabalho, que tem várias vertentes, não é um trabalho simples, é um trabalho bastante complexo, porque a gente tenta encarar a desinformação como um problema estrutural da nossa sociedade. não é uma solução que vai resolver isso, mas é uma série de políticas e de iniciativas que precisam ser complementares. E é para isso que existe o Alafialab e que existe o Desinformante também. O Alafialab, ele é um laboratório independente de pesquisa que foi criado e fundado aqui em Salvador e ele se dedica aos temas da transformação digital e da transformação social. Então, o nosso objetivo é entender como é que a gente pode aproveitar, digamos assim, o que tem de bom no ambiente digital, no ecossistema digital que a gente vive hoje e transformar esse ambiente para que a gente possa usá-lo para promover a transformação social. Então, é um pouco conectar essas duas pontas o que a gente tenta fazer através da realização de pesquisas, através da realização de processos de incidência, através da realização de compartilhamento de conhecimento com outras organizações da sociedade civil e de articulação, porque a gente tem, como eu falei, um problema estrutural. Então, a gente precisa unir organizações que fazem educação midiática com organizações que fazem pesquisa, com organizações que fazem campanhas de comunicação e de educação. A gente precisa de, digamos assim, ter pontes de conexão com o poder público, seja executivo, seja legislativo, seja o judiciário, a nível municipal, estadual e federal. É um trabalho bastante grande. E dentro disso, a gente tem especificamente o Desinformante, que é um trabalho mais voltado para um trabalho de mídia, de produção de informação sobre desinformação. E aí, eu vou deixar a Liz falar um pouquinho mais sobre isso para também não dominar aqui toda a nossa conversa. Liz, por favor. O Desinformante, como a Nina adiantou, nós somos um projeto de mídia, somos um site, um espaço de informação confiável sobre desinformação. E aí, nesse espaço, a gente produz reportagens, matérias diárias sobre tudo que envolve o fenômeno da desinformação. A gente brinca que a gente não gosta de olhar a desinformação no varejo, e sim no atacado. Então, a gente olha como um problema estrutural. A gente não faz checagem de fato, a gente reconhece que é um trabalho super importante, mas a gente não faz porque a gente justamente cobre todo esse ecossistema que está dentro desse fenômeno da desinformação. Então, a gente vai fazer uma cobertura sobre regulação de plataformas digitais, sobre os debates sobre interesse especial, por exemplo, qual os impactos da IA na desinformação. A gente também faz cobertura sobre educação midiática, enfim, sobre todos esses cenários que envolvem a desinformação e também as possíveis saídas em relação a ele. Então, dentro do nosso site tem vários testigos que a gente faz acompanhamento, faz a cobertura, e também fazemos um trabalho nas redes sociais, porque a gente também entende que apesar de comporem esse ecossistema de desinformação, a gente também precisa ocupá-las com informações confiáveis. Então, a gente está dentro delas diariamente fazendo conteúdo e dentro do YouTube, de uma forma mais específica, a gente tem alguns produtos um pouco mais didáticos, explicando o que é desinformação, o que é discurso de ódio, o que é economia da atenção, enfim, todos esses elementos que vão estar aí dentro desse fenômeno da desinformação. Então, somos uma equipe de jornalistas que estamos aí todos os dias cobrindo o que acontece não só no Brasil, é importante destacar, mas também em todo o mundo, com um olhar especial para o sul global, para tentar entender as semelhanças e diferenças desses fenômenos da desinformação. Então, é um pouco disso que a gente faz dentro do Desinformante, que agora também faz parte do Aláfia, e aí nós dois fizemos parceria em 2022 com o TSE, para a gente produzir material confiável, enfim, trazer essa parceria, tentar trazer um pouco da integridade eleitoral dentro, combatendo a desinformação para que a gente possa manter a integridade eleitoral. Então, funciona um pouco assim essas parcerias, a gente acabou também de fazer uma parceria com a SPF, dentro do âmbito do Programa de Combate à Desinformação, e aí seguimos aí nessa luta entre, também dialogando com as instituições, que a gente acha que é super relevante esse diálogo, para que a gente possa realmente ter mudanças essenciais. Então, é um pouco disso. Nesses programas que nós estamos fazendo aqui em parceria com a rede, em vários deles nós tocamos na questão econômica, que está por trás da desinformação. Em quase todos, vários especialistas afirmaram que é muito fácil a gente perceber a intencionalidade ou o grupo que está por trás da desinformação, a própria plataforma que ganha com a desinformação também, através da interação dos usuários. E no caso dos direitos humanos, é possível a gente perceber qual grupo ou quem teria o interesse nessa desinformação acerca dos direitos humanos? Olha, eu acho que, digamos que, o uso da desinformação é uma estratégia política. Então, os grupos que usam a desinformação para atacar os direitos humanos são os mesmos grupos que atacam os direitos humanos de outras formas, em manifestações públicas, em manifestações de rua, em falas para a imprensa. Então, eu acho que tem um claro posicionamento político que vem especialmente da extrema direita, que não vê, digamos assim, um valor a ser defendido na questão dos direitos humanos. Isso está colocado em posicionamentos históricos que não têm a ver só com a desinformação, mas que têm a ver também com ela. Então, digamos que a desinformação sobre direitos humanos vem muito desse lado do espectro político, me parece. Mas, eu acho também que a interação entre direitos humanos e desinformação, ela se dá não apenas na desinformação sobre direitos humanos, mas também no impacto que o fenômeno da desinformação de forma geral, da desinformação sobre o que quer que seja, gera no não cumprimento de determinados direitos humanos. Então, como o Liz estava falando, em geral, a gente vê que tanto a desinformação quanto o discurso de ódio, eles tendem a afetar de forma mais direta, mais intensa e mais frequente grupos que já são grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres, como pessoas negras, como indígenas. Então, o fato de que esses processos de desinformação e de discurso de ódio afetam esses grupos com maior intensidade, acaba também aumentando o nível de desigualdade, o nível de discriminação que esses grupos sofrem na nossa sociedade, o que também gera um problema do ponto de vista dos direitos humanos. Então, eu acho que a gente pode pensar na desinformação diretamente ligada aos direitos humanos, mas também no impacto que a desinformação enquanto fenômeno gera nos direitos, outros direitos humanos, como a questão de gênero, como a questão racial, como a questão indígena, por exemplo. O ataque aos direitos humanos seria uma tentativa de impor ou evidenciar uma pauta de costumes, moral, que vem sendo propagada há muito tempo. Então, seriam os mesmos grupos que também atingem outras instâncias que usam o ataque aos direitos humanos para tentar impor uma agenda e um conservadorismo cada vez mais evidente. Seria mais ou menos isso? Essa questão do... Um dos maiores problemas que a gente vive com o uso das tecnologias digitais é justamente o fato de que o campo conservador e o campo de extrema-direita têm se mostrado muito mais eficientes na apropriação desse espaço do que os campos progressistas ou os campos de esquerda. E estou falando os campos não apenas porque eles são diversos, mas porque esse é um fenômeno que afeta o Brasil, mas outros países do mundo também. Então, o que a gente tem visto é que as pautas conservadoras elas têm conseguido se espalhar nos ambientes digitais de maneira muito mais eficiente do que as pautas progressistas. Isso certamente tem a ver com as plataformas digitais e a gente pode falar um pouco mais disso, mas tem a ver também com a própria composição desses campos de extrema-direita e os campos de esquerda. Eu fiz a minha tese sobre as manifestações de 2013 no Brasil e quando você analisa aquele período ali de 2013 até 2016 mais ou menos até o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff você vê que a própria composição dos grupos de esquerda e dos grupos de extrema-direita são composições completamente diferentes enquanto na esquerda você está falando de organizações históricas baseadas em movimentos sociais que são organizações que tem muito mais hierarquia interna que tem um funcionamento que é muito mais complexo do que as organizações muito mais recentes que são por exemplo as organizações da extrema-direita que emergiram naquele momento que muitas vezes são organizações super novas que se articulam a partir das redes sociais formadas por pessoas muitas vezes muito mais jovens e que já estão mais acostumadas a esse ambiente digital então a gente tem uma questão digamos da estrutura das redes sociais de como o ambiente digital ele está de fato construído mas a gente tem também uma questão dos próprios atores políticos da esquerda e da direita e da capacidade deles de se apropriar desse ambiente digital e isso tem um impacto absolutamente direto em como é que o tema dos direitos humanos vai ser colocado nesse ambiente digital também Liz essa questão então de como esse discurso vai ser colocado neste ano de 2024 nós temos as eleições municipais como que você estão se preparando para fazer a cobertura desse evento que com certeza vai movimentar muitas pautas conservadoras de costumes principalmente com a desinformação sem dúvida é um ano desafiador né gente são eleições desafiadoras eleições municipais elas tendem a ter serem muito mais fragmentadas então cada município é um país dentro desse processo então acontecem coisas muito próprias situações muito próprias e a gente viu nas eleições passadas em 2022 como a pauta religiosa a pauta moral foi muito utilizada como campanha não só nas eleições presidenciais mas também em eleições estaduais então a gente acredita que a pauta moral vai continuar sendo um grande foco digamos aí de campanha nas eleições municipais ainda mais quando a gente pensa em municípios muito pequenos ou alguns outros municípios que são muito pautados ainda por um conservadorismo por questões muito próprias então com certeza vai ser utilizado a gente dentro do Desinformantes tem esse desafio gigantesco de fazer essa cobertura mas sempre pautada pela desinformação então a gente não vai se atrever digamos assim a fazer uma cobertura dos 5 mil municípios mas a gente pretende entender dentro desses contextos desse grande ecossistema quais digamos assim vão ser os fluxos de desinformação a gente acredita que a pauta moral vai ser muito utilizada mas com certeza a pauta do meio ambiente também vai ser muito utilizada então também termina também afetando os direitos humanos de todos os cidadãos do meio ambiente enfim, questões aí que são comuns e coletivas a todos nós então sem dúvida vai ter muito esse uso e agora com a nova onda aí da IA Generativa a gente acredita também que vai ser intensificado por esses vídeos áudios que vão ser manipulados e a gente não talvez não saiba ainda a criatividade dos desinformadores o que pode vir aí de vídeos que firam os direitos humanos ou que ataquem ou que criem aí por exemplo deepfakes tentando desveritimar os adversários e aí muito nessa pauta moral que a gente acredita que vai ser muito utilizada porque o nosso país é um país muito conservador as pautas são muito utilizadas nesse segmento e aí enfim vamos ter que esperar um pouco para ver mas eu espero que medidas sejam tomadas para que a gente não tenha que ver tanto digamos assim tanta desinformação e tanto discurso de ódio dentro desse tema nós vamos fazer um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o relatório das recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio ao extremismo no Brasil fique com a gente estamos de volta com o Desinfodemia hoje abordando as nuances da desinformação sobre os direitos humanos com a gente nesse episódio estão as parceiras da Rede Nacional de Combate à Desinformação Nina Santos e Liz Nóbrega Nina queria que você falasse um pouco sobre esse relatório que eu chamei aqui no bloco anterior explicasse um pouco para a gente quais foram os pontos mais relevantes resultados desse relatório Francisco esse relatório ele foi resultado de um trabalho intenso feito ali no início do atual mandato do presidente Lula logo no começo do governo o ministro Silvio Almeida ministro dos direitos humanos e da cidadania percebeu a importância do tema do combate ao extremismo e ao discurso de ódio não apenas no ambiente digital mas também nele e resolveu formar um grupo de trabalho para discutir esse tema para entender quais eram as principais vertentes digamos assim desse problema e sobretudo quais eram os principais caminhos para tentar enfrentar essa situação ele compôs então um grupo de trabalho que tem representantes das diversas esferas do governo e também representantes da academia e da sociedade civil e a gente fez de fato um trabalho bastante árduo de tentar compartilhar visões diferentes porque tinha especialistas de várias áreas diferentes então pessoas da comunicação pessoas da sociologia da psicologia pessoas que trabalham mais com a questão religiosa mais com a questão racial pessoas de diferentes regiões do Brasil então de fato foi um grupo bastante diverso que tentou colocar ali em contato uma diversidade de visões sobre esses fenômenos do extremismo e do discurso de ódio tanto nas suas versões digamos assim digitais quanto nas suas versões não digitais sobretudo tentando entender a interação entre elas e foi a partir deste semestre de trabalho que surgiu esse relatório que foi então apresentado ao ministério e a todo o governo com algumas recomendações é um documento bastante extenso eu acho que vale dizer que tem uma parte de diagnóstico bastante ampla em que se passa por questões como misoginia combate ao racismo ódio contra as questões religiosas especialmente mas não só as religiões de matriz africana capacitismo xenofobia enfim uma diversidade de temas que estão colocados quando a gente pensa a questão do extremismo e do discurso de ódio mas tem também uma parte que é uma parte mais propositiva que está ali na parte 4 do relatório em que a gente tentou construir possibilidades de ação sobre os problemas que estão colocados e aí eu acho que talvez a principal contribuição de forma ampla é mostrar que não basta ter um tipo de ação não existe a famosa bala de prata para lidar com a questão do extremismo e do discurso de ódio ele é um problema multifatorial multissetorial e que está arraigado na nossa sociedade portanto as ações para combater isso precisam passar por ações ligadas à educação e aí a gente está falando ações ligadas à educação para a promoção dos direitos humanos ações ligadas à educação para a promoção de valores democráticos ações ligadas à educação para promover a educação midiática ou seja, a capacidade das pessoas de lidar com os novos ambientes midiáticos e tecnológicos então a gente tem vertentes de educação que são vertentes diferentes e que passam também não apenas pela promoção de determinados conteúdos mas pela promoção do próprio espaço da escola e da universidade como espaços de congregação e de promoção da vida comum de promoção do compartilhamento dessa vida comum que faz também com que os fenômenos sobretudo do extremismo se tornem mais raros a gente tem uma outra parte que é uma parte mais ligada à questão de segurança seja a segurança cibernética que está ligada ao próprio ambiente digital quanto a segurança popular e comunitária que tem a ver também com sistemas de comunicação então vejam que a comunicação está bem no centro das recomendações que estão feitas tanto na vertente de educação quanto na vertente de segurança tem um debate de comunicação e de promoção de comunicação popular e comunitária que é muito importante tem também ainda no âmbito da comunicação uma recomendação de que se façam processos de formação com os próprios jornalistas para cobertura dos fenômenos de discurso de ódio e de extremismo porque a gente sabe que muitas vezes a cobertura jornalística ela pode acabar aumentando ainda mais esses fenômenos e portanto entender como lidar com esses fenômenos que em algum nível precisam ser noticiados porque as pessoas precisam saber que eles existem mas em outro nível a própria notícia sobre eles pode fazer com que eles se tornem ainda maiores entender esses limites é um desafio também que está colocado e tem uma última vertente das recomendações que são recomendações de pesquisa contínua e de acompanhamento desses fenômenos porque são fenômenos extremamente atuais e extremamente mutáveis que estão constantemente em transformação então esse relatório é um relatório do ano passado e ele continua super atual mas evidentemente tem uma série de elementos novos o Luiz estava falando aí da questão da IA generativa por exemplo que não muda o fenômeno mas que traz uma outra camada de compreensão necessária e de digamos assim construção de uma forma de enfrentar os problemas que já é diferente do que a gente tinha 12 meses atrás então essa vertente da pesquisa ela é também bastante relevante acho que é um tentando ser bem rápida e bem sucinta resumir aí as quase 90 páginas do relatório acho que é um pouco isso que ele traz de contribuição para a gente mas eu queria falar sobre um ponto a mais que está no relatório que é sobre a questão da lógica do discurso do ódio que lógica é essa? como a gente pode identificar essa lógica? Pois é essa lógica ela é um pouco fruto dessa estrutura dessa visão estrutural da qual a gente tem falado aqui desde o começo do programa ela é uma lógica que ela se constrói a partir de uma visão da sociedade como a gente estava falando antes de uma visão de determinados grupos grupos políticos no sentido bem amplo porque às vezes a gente fala grupo político as pessoas acham que é só quem está afiliado a partido político não é disso que eu estou falando eu estou falando de grupos políticos grupos sociais pessoas que se identificam com determinados tipos de visão da sociedade que veem determinados grupos como opositores ou como grupos que não deveriam existir então isso existe na nossa sociedade há bastante tempo pode ser direcionado a grupos diversos e tem uma diversidade bastante grande ao longo do nosso país mas isso é algo que existe na nossa sociedade essa lógica passa por esses grupos essa lógica passa por modelos econômicos que estão colocados da nossa sociedade de forma ampla mas especificamente no digital então quando a gente está falando da comunicação digital a gente está falando sobretudo de plataformas digitais e de plataformas digitais que tem um modelo de negócio e de monetização que passa pela economia da atenção como o Luiz mencionou que passa pela venda de espaços publicitários e que muitas vezes especialmente por não serem espaços e empresas regulamentadas ainda ou pelo menos não regulamentadas de forma ampla em vários países como no Brasil esses modelos de negócio eles acabam muitas vezes incentivando e até digamos assim dando recompensas recompensando o discurso de ódio através dos seus modelos de negócio então a gente tem aí uma junção que é uma junção de uma lógica social com uma lógica comunicacional e tecnológica que se sobrepõe e acabam gerando um ambiente amplamente favorável para o espalhamento desse tipo de discurso a gente pode mencionar para dar um exemplo concreto que talvez ajude um pouco na compreensão se a gente lembrar do momento vivido ali mais ou menos em se eu não me engano acho que foi em abril março, abril do ano passado o momento em que a gente teve uma série de ataques às comunidades escolares no Brasil articuladas inclusive e fortemente a partir de plataformas digitais aquele foi um momento em que a lógica do ódio a lógica do extremismo encontrou um momento um terreno extremamente favorável para que se disseminasse fez isso através das plataformas digitais e chegou até os espaços escolares em diversas regiões do país então é um pouco sobre isso que o relatório fala e é a partir da identificação dessa lógica que se constrói essa série de recomendações que eu compartilhei aqui com vocês muito obrigado Alina pela explicação excelente Elisa Alina durante a fala dela falou do papel da imprensa eu queria saber a sua opinião como repórter como você analisa o papel da imprensa na cobertura das questões dos direitos humanos muitas vezes dando espaço e repercutindo ações de discurso de ódio inclusive ou de falsas informações preocupada mais a ataques pessoais ao ministro que vem sofrendo muitos ataques como é que você vê no geral o trabalho da imprensa em relação a essa cobertura é complexo também porque tem muitas nuances em relação a isso eu acho que a grande imprensa historicamente é uma imprensa pautada em valores muitas vezes empresariais comerciais então existe aí em alguns momentos a gente percebe um descompasso digamos assim de algumas questões relacionadas aos direitos humanos e a cobertura da imprensa até no próprio tratamento de alguns momentos por exemplo se a gente pensa na chacina de jacarezinho se a gente pensa em assassinatos e muita violência se a gente pensa na cobertura principalmente da violência em comunidades grupos negros minoritários população historicamente marginalizada a gente vê que muitas vezes essa cobertura ela tende a intensificar um olhar preconceituoso digamos assim a esses grupos a gente tem alguns exercícios dentro até da própria universidade que a gente percebe na diferença digamos assim de manchetes quando a gente tem por exemplo criminosos que são negros ou que são brancos a gente percebe isso e isso termina intensificando o discurso de ódio termina intensificando um olhar preconceituoso digamos assim de toda a sociedade que vai se virando algo estrutural dentro da nossa sociedade então isso é muito comum e a imprensa tem um papel nesse sentido então eu percebo que a imprensa ainda falha nessa cobertura principalmente quando a gente pensa em ataques violentos a gente percebe que há um descompasso aí numa diferença dessas coberturas mas ao mesmo tempo a gente percebe que há uma mudança significativa nos últimos anos há um olhar mais atento para isso não é algo não é um cenário que ficou estático a gente percebe que há uma mudança o debate evoluiu muito na sociedade então há uma cobrança também externa para que a imprensa mude reveja um pouco os seus olhares em relação a isso a forma de noticiar e ao mesmo tempo a gente falou aqui um pouco sobre alguns malefícios digamos assim das plataformas digitais algumas questões mas ao mesmo tempo o digital ele trouxe uma abertura muito grande de veículos independentes que fazem essa cobertura que olham por exemplo a uma preta jornalismo que traz um olhar muito diferenciado da mídia tradicional para problemas estruturais do Brasil então a gente percebe que há uma mudança também no cenário mediático com a entrada de veículos independentes e muitas vezes que são financiados pela própria comunidade para que a comunidade tenha voz perante a sociedade então há uma mudança significativa nesse sentido da cobertura um outro ponto que você comentou é em relação ao jornalismo dar voz muitas vezes a falas que são problemáticas que são desinformativas que trazem discurso de ódio também acho que há um olhar para a mudança desse jornalismo que a gente chama de jornalismo declaratório que muitas vezes é colocar na manchete as aspas do que o presidente da república falou do que um deputado falou e nós como jornalistas precisamos tensionar essas falas e não só dizer o que determinada autoridade falou e sim reafirmar talvez aquela fala não seja verdadeira ou que aquela fala traga aí um componente de discurso de ódio eu acho que nós como jornalistas precisamos ter esse compromisso com a verdade factual e esse compromisso passa também por não se pautar apenas no jornalismo declaratório e não ficar aí como a gente fala aprende também na universidade esse ouvir as duas vozes ouvir os dois lados mas muitas vezes são dois lados que não são equivalentes e às vezes a imprensa eu acredito que peca um pouco em tentar criar uma falsa equivalência entre dois lados que não estão não são dois lados da mesma moeda ele muda um pouco então acredito que a imprensa peca mas tenta e está evoluindo principalmente com a mudança da sociedade e com a pressão também que acontece em torno dela muito bem o Brasil foi eleito para fazer parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU no período de 2024 a 2026 como é que vocês avaliam essa atuação do Brasil nesse Conselho e qual a perspectiva de futuro que a gente tem em relação a essa problemática dos Direitos Humanos do Brasil olha eu não acompanho esse Conselho especificamente tão de perto então talvez não possa comentar detalhes em relação ao trabalho dele mas eu acho que o Brasil está hoje num papel de protagonismo internacional que é muito relevante é relevante tanto na área de Direitos Humanos quanto na área de comunicação especialmente das discussões sobre comunicação digital sobre combate à desinformação combate a discurso de ódio e promoção de um espaço de comunicação digital que seja um espaço democrático que seja um espaço saudável então eu vejo com muito bons olhos essa posição que o Brasil tem assumido o Brasil está também agora na presidência do G20 a gente tem G20 esse ano no Brasil e o tema das questões de comunicação e de informação estão no centro da agenda que o Brasil tem proposto nesses espaços internacionais o Brasil tem também assinado convênios com outros países em relação a políticas relacionadas ao ambiente digital então eu acho que quando a gente pensa no cenário internacional e a gente pensa nessa conexão da questão dos direitos humanos com a questão da comunicação me parece que o Brasil tem construído digamos assim um espaço de muita relevância e me parece que mais importante que isso é que esse espaço de relevância ele deve ser usado para levar para o mundo uma visão nossa sobre o que a gente acha que pode contribuir para a construção de um espaço social que promova os direitos humanos e que promova fluxos de comunicação que permitam aos cidadãos e aos cidadãos serem cidadãos e cidadãs plenos não apenas absorver conceitos e ideias que vêm do norte global mas desenvolver uma visão nossa a partir dos países do sul que são países que tem democracias recentes muitas vezes instáveis que são países que do ponto de vista da comunicação tem o uso de aplicativo de mensagem que é muito mais forte do que nos países do norte global que são países onde os impactos das mudanças socioambientais muitas vezes são muito mais intensos que tem desigualdades sociais absolutamente abissais então todos esses elementos que são comuns a muitos dos países do sul global fazem com que também do meu ponto de vista as nossas soluções ou a nossa busca por soluções para esse novo ambiente deva passar por outros critérios que não são necessariamente os critérios que estão sendo considerados a partir dos caminhos construídos no norte global então acho que a gente tem aí um potencial gigantesco o Brasil está muito bem colocado para fazer essa discussão e acho que tem todo o potencial de aproveitar esse momento para propor coisas novas inovadoras e que digam respeito à maioria da população global apesar de uma corrente pensar o contrário e desejar o contrário estamos conseguindo fazer uma retomada da luta em prol dos direitos humanos exatamente infelizmente a gente está chegando ao final do programa agradecer muito a presença de vocês e queria que vocês falassem um pouco de como as pessoas podem acessar o trabalho de vocês do Desinformante do Aláfela contribuir ou ter acesso a essa cobertura que vocês fazem porque é tão importante a gente estar informado principalmente nesse período como a gente está prevendo agora das eleições que com certeza vão dominar bastante os nossos grupos de redes sociais como é que a gente pode acessar como é que a gente faz o encontro a vocês bom para encontrar a gente nós temos o site desinformante.com.br todo dia diariamente a gente publica conteúdos lá com as principais notícias e informações em Brasil e no mundo sobre o fenômeno da desinformação nós também temos redes sociais que é desinformante.br no Instagram no X e Twitter no Youtube também é só procurar pelo Desinformante a gente tem a nossa série Desinformante Explica que é um conteúdo mais didático sobre assuntos muito relevantes desse fenômeno e também temos o Papo Desinformante que é um programa semanal tanto em vídeo como em podcast para quem quiser acessar nas principais plataformas digitais e também estamos na Rádio SRJ com o podcast e aí temos o Alá Felave que a Nina pode falar para também acessar os relatórios de pesquisa deles Boa Liz ainda sobre o Desinformante eu acho que vale dizer que a gente tem conteúdos que podem ser usados eventualmente por professores em sala de aula tanto no ensino médio quanto no ensino superior ou em cursos de extensão essa série Desinformante Explica ela é uma série bastante didática que busca discutir e explicar termos e temas bastante específicos e a gente tem também um e-book que a gente lançou no ano passado especialmente sobre a questão de regulação de plataformas que é um tema foi muito importante no ano passado e vai continuar sendo muito importante esse ano então a gente está aí nesse objetivo de produzir mais e-books para que eles possam também servir de apoio em espaços educacionais em breve estaremos no TikTok esse é um dos nossos projetos esse ano então nos aguardem por lá e os fãs de TikTok não é o meu caso mas vamos enfrentar aí mais esse desafio o Alafia Lab vocês podem acompanhar pelo alafialab.org de fato é uma produção de conteúdo menor porque não se trata de um conteúdo de mídia se tratam de conteúdos de pesquisa mas todos os nossos relatórios a gente tem o observatório do racismo em ambientes digitais a gente tem uma pesquisa sobre desigualdades informativas tudo isso está no nosso site então a gente fica aí super à disposição para a gente seguir conversando porque o nosso objetivo é justamente produzir conhecimento em formas de enfrentar esses problemas de maneira coletiva de maneira individual a gente com certeza não vai muito longe mas coletivamente acho que a gente vai conseguindo pelo menos dar três passos para frente e só um para trás então a gente vai avançando aos pouquinhos Olha, parabéns pelo trabalho de vocês é realmente animador muito obrigado mais uma vez pela presença foi um prazer ter vocês aqui fiquem à vontade para suas considerações finais Obrigada pelo espaço espero que a gente possa contribuir e ter mais conexões aí nesse próximo ano e enfim contem com a gente para seguir no combate à desinformação É isso aí e também acho que esse ano de 2024 talvez terminar só convidando as pessoas também para participarem desse debate sobre desinformação sobre o espaço digital dizer que o espaço digital ele é ou deveria ser um espaço coletivo um espaço da sociedade um espaço que nos ajudasse a construir uma sociedade melhor e o nosso trabalho é pensar formas de fazer isso de conectar a transformação digital com a transformação social e nesse debate as diversas visões de mundo de sociedade de lugares diferentes de grupos diferentes de opiniões políticas diferentes são muito bem-vindos para que a gente possa justamente construir esse espaço coletivo e esse espaço comum então nesse ano de 2024 temos eleições municipais temos dia 20 no Brasil temos uma série de fatos importantes fica aí o convite para quem quiser se aproximar desse debate e nós ficamos super, super, super à disposição para a gente seguir conversando Ok, muito obrigado mais uma vez foi um programa muito bom bastante informativo e tenho certeza que vai ser uma ponte para várias pessoas que não tinham acesso a esse conteúdo que vocês produzem agora não poder mais se falar que estão desinformados ou que não tem fonte de informação muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que nos assiste e se você quiser assistir esse programa novamente é só entrar nas nossas redes sociais onde você também acompanha outras produções da TV UDESP nos vemos no próximo programa tchau Tchau